Gente, boa tarde. Vou tentar gravar um vídeo bem rápido. Hoje foi um dia bastante cansativo, trabalhei pra caramba, mas mesmo assim eu reservei alguns minutos pra denunciar alguns canais que violaram a minha privacidade, e você sabe disso. Um desses canais teve seu vídeo derrubado, outro canal optou por removê-lo, e o terceiro recebeu duas notificações com prazo pra retirar esse vídeo do seu respectivo canal. Eu não consigo entender por qual razão eu me tornei alvo dessas pessoas que não fazem parte do grupo ou do conjunto de canais que eu assisto, dos quais eu participo, com os quais eu estou envolvido. Eu não entendo, tá? Mas tudo bem, vamos seguir o barco aí, vamos andar pra frente em relação a isso. Quero mandar um grande abraço aqui pra uma inscrita minha, ela é inscrita minha desde o mês de março, a dona nenê da grande família, um grande abraço pra você, e dizer pra você o seguinte, ó, um beijo. Muito obrigado por ser sempre a primeira a assistir meus vídeos, tá bom? Só os fortes entenderão. Me fizeram uma pergunta que eu quero responder. Daniel, você tem inimigos no YouTube? Daniel, você odeia alguém dentro do YouTube? Daniel, qual é o sentimento que você nutre em relação às pessoas que te atacam, vídeo após vídeo, postagem na comunidade após postagem, que abrem lives pra te atacar? O que você sente por essas pessoas? Eu preciso falar com muita sinceridade. Em relação à maioria delas, eu não sinto absolutamente nada. Sinto uma energia muito ruim, né? Optei por não assistir vídeos e lives, optei pela grande maioria, né? Porque me faz mal de fato, é algo que chega a me tirar o fôlego, pra ser bastante sincero. Mas existe uma personalidade, hein, um rapazote, que mobiliza de fato no meu coração, dó. Não é compaixão, é dó, é pena. Sabe por quê, pessoal? Guardadas as devidas proporções, guardadas as devidas proporções, repito, eu me identifico com a impetuosidade, com a ousadia da juventude. Me identifico de fato, sabe? Quando eu era um pouco mais novo, eu tive até problemas em algumas áreas da minha vida, bastante importantes, por essa impetuosidade, né? Por querer defender aquilo que eu achava certo, por tentar levar as coisas a ferro e fogo. E me dei mal, em algumas ocasiões, por essa razão. Só que, algumas situações da minha vida se tornaram pontos de virada pro meu amadurecimento. Primeiro, o meu casamento, com mais ou menos 24 anos. Depois, o nascimento do meu filho e da minha filha, por volta de 27, 28 anos, por aí. O próprio serviço público foi abaixando a minha crista. E eu acredito que alguns eventos da minha vida foram decisivos pra isso. Quando você tem uma família pra manter, quando você tem um emprego pra manter, você acaba abaixando o tom, você acaba diminuindo o tom. E você não é mais tão impetuoso. Você começa a entender que a tua verdade deve ser guardada pra você. Que não adianta que você não vai mudar o mundo, por mais que você deseje, por mais que na tua faculdade você aprenda que você deve ser ético, que você deve ser primoroso naquilo que você faz, mas você não vai mudar o mundo. Você não vai conseguir mudar a mentalidade dos poderosos. Não, não, você não vai conseguir. E aí você vai curvando a tua serviça aos poucos. Isso é bom? Não sei. Isso nos preserva. Isso nos preserva. Mas ao mesmo tempo, isso é ruim. A gente vai perdendo a esperança, a gente vai perdendo aquele brilho da juventude, pode ser, mas a gente se torna um pouquinho mais inteligente. A gente se torna um pouquinho mais moderado, um pouquinho mais ponderado. Por que eu disse guardadas as devidas proporções? Porque uma das coisas que eu achei extremamente frustrantes na postura desse sujeito foi o fato de não bancar aquilo que disse. Todo mundo sabe a quem ele se referiu na sua live. Todo mundo sabe a quem ele se referiu. Por mais que diga que incluiu a palavra capetinga e que ela não é a pessoa da capetinga. Não, todos sabem. Muito mais digno seria o sujeito manter a sua postura. Abrir uma câmera de vídeo e dizer Olha, me excedi, me perdoe, eu errei. Me excedi, me perdoe, eu errei. Me equivoquei, não devia ter dito, não devia ter feito. Mas de repente está todo mundo assistindo agora a um show de horror no qual a pessoa tenta fugir daquilo que ela própria fez. Inacreditável. O sujeito não consegue bancar as suas próprias palavras. E aí quem assiste lá o último vídeo da Fátima, por exemplo, fica desesperado. Fica desesperado porque a emenda é pior do que o soneto. A emenda fica muito pior. Sabe? O sujeito não tem habilidade com as próprias palavras, não tem habilidade com o próprio comportamento, com a própria conduta, e acaba piorando a situação. Cara, é muito importante que a gente possa amadurecer, que as pessoas possam amadurecer. E para amadurecer as pessoas precisam responder pelas coisas que fazem. Viver as consequências dos seus maus feitos. E é mais ou menos como a criança. E criança não tem maus feitos. Quem tem fogão de lenha em casa sabe que fogão de lenha é criança. Você fica. Não põe a mão na chapa que você vai se queimar. Não põe a mão na chapa que você vai se queimar. Aquele não não faz sentido. O que é não? O que é não para uma criança? Não é nada. O não não existe. Sabe quando o não vai surgir? A partir do momento que ele pegar a sua mãozinha, colocar a mão na chapa e se queimar. Aí ele vai entender que não é. Não põe. Não é. Se afaste. Não é. Mantenha a distância. Não é. Abaixe a sua crista. E muita gente, né? Esses adolescentes tardios que a gente vê por aí, muita gente continua infantilizada. Porque não responde pelos seus próprios atos. Porque não responde a nada, não responde a ninguém. Acredita que o mundo é um filme, né? Acredita que a vida é uma novelinha da Globo. Não dá conta da sua própria história. Sabe? Então é importante que as pessoas comecem a responder pelas coisas que fazem. Experimentar a consequência dos seus atos. É claro que o YouTube Brasil até aqui é uma terra sem lei. Não adianta a gente dizer que não é. São poucas as pessoas que se encorajam, e eu sou uma delas, a levar adiante, a combater, de fato, os maus feitos de uma galerinha aí. Então, de repente, o YouTube se torna um espaço de desabafo. Um espaço de desabafo. A pessoa vem vomitar toda a sua, entre aspas, ousadia, todos os seus impropérios, como é que se chama? Essa conduta hostilizada vem pro YouTube com tudo isso, com toda essa carga negativa. Com toda essa impetuosidade de jogar pra cima de mim e de você no YouTube. E essas pessoas não vivem as consequências, não experimentam as consequências dos seus maus feitos. E aí continuam. E aí se sentem referendadas, habilitadas, incentivadas a continuarem. Os maus comportamentos se proliferam. A emissão desses comportamentos é ampliada significativamente. Mas, então, eu quero fechar aqui e dizer que não tenho nenhum sentimento. Sinto realmente, simplesmente, dó. Sinto pena. Acho muito frustrante uma pessoa, primeiro, não ter a dignidade de se desculpar pelas coisas erradas que faz. E pior, acho muito feio. Acho muito vergonhoso uma pessoa tentar achar uma desculpa. Uma pessoa tentar dizer, desdizer aquilo que disse. É mais ou menos, não sei se você lembra do Chaves, né? Lembra do Chaves? Algumas pessoas me chamavam de Chaves no YouTube, mas eu não sou Chaves, não. Lembra quando estava aquela bagunça no meio da sala de aula, lá falando, todo mundo falando, falando, falando. E, de repente, termina aquela confusão rapidamente e o Chaves continua a sua frase. Por que chamaram o professor Girafales de professor Linguiça? E aí o cara, o quê? Tá, 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 tá. É mais ou menos isso que está acontecendo. Tenta arremendar, piora a situação. Gente, vamos crescer. Vamos incentivar os nossos youtubers prediletos, aqueles que se consideram youtubers, a crescer, a se desenvolver, a amadurecer. Até.